Eu resolvi fazer esse vídeo fora do padrão do canal Trilha Leges, porque eu acho que vale a pena registrar o ocorrido. Nós estamos no município de Pilão Arcado, Bahia, nordeste do Brasil, Bioma Caatinga, e eu estava em Buritirama, com o destino ao Piauí, mais precisamente São Raimundo Nonato. Mas antes de Buritirama, eu vim de Ibotirama. É rama para tudo que é lado, né? Opa, olha o outro rebocando. Eu vim de Ibotirama, pernoitei em Ibotirama, passei, atravessei o Rio Grande, quer dizer, vim margeando o São Francisco, aí atravessei uma ponte, atravessei o Rio Grande, e tinha um posto de gasolina no município de Barra. E aí, eu comentei com... Estava abastecendo, comentei com o frentista, eu estava achando estranho, porque... Até São Raimundo Nonato, no Piauí, faltavam 300 e poucos quilômetros, mas o aplicativo Maps me informava que ia andar 5 horas e cacetado. Eu falei, como é que é possível, a não ser que tenha terra. Aí, o frentista deu uma risada e falou, tem um pouquinho de terra. Eu falei, ah é? Quanto? De terra? Ele falou, não, só 180 quilômetros. Aí, isso foi já em Barra, já perto de entrar em Buritirama, né? Aí eu entrei em Buritirama e começou a terra. Nós estamos agora com exatos... Exatos... Deixa passar esse quebra-mola que eu vou te dizer... Deixa arredondar. 74 quilômetros. 74 quilômetros de terra. Então, ainda faltam mais cento... Bom, se o frentista estiver correto, né? Se o frentista estiver correto, falta mais cento e seis de terra. É uma estrada que tem trechos, como você está vendo aqui, esse trecho aqui é um trecho bom, mas tem trechos sofríveis também, sofríveis. Muita costela, alguns buracos. Sem contar que toda hora você vê de longe uma residência, você já tem que diminuir, porque cada casa aqui coloca um quebra-mola. Obviamente, o padrão tabajara, né? Cada um com o seu padrão de construção de quebra-mola. Aí, ó, aqui pra frente eu estou vendo o telhado. Onde eu vejo o telhado, eu tenho que reduzir, porque vai ter quebra-mola. É, rapaz, esse nosso país tem muito ainda a progredir. Muito ainda a progredir. Totalmente sem... sem GPS, porque... muito lá atrás, muito lá atrás, o Meps indicava cortar a direita. E justamente onde ele indicava cortar a direita, um, alguma pessoa de bom coração colocou a placa lá de todo tamanho. Não sigam o GPS, siga em frente. Se você seguir o GPS, você vai pra uma estrada que ela do nada vai acabar. E aí eu segui a placa, minorei o GPS, que por ausência de sinal, ele não conseguiu passar uma nova roda. Então aqui, toda hora, eu tenho que perguntar, aí, ó, mais telhado, tem que reduzir a velocidade, porque é provável que cada um tenha construído seu próprio quebra-mola. É assim o tempo todo. Você roda 10 km, aí, ó, olha o quebra-mola. Tem uma pequena comunidade, roda mais 10 km, outra comunidade, roda mais 10 km, outra comunidade, e vamos que vamos! Aí, ó, vende-se gasolina. Outra característica da região aqui é que em cada comunidade dessa você encontra alguém que comercializa gasolina, porque é muito, muito deslocamento até chegar ao posto. obviamente que toda essa comercialização de gasolina está dentro da lei, né? Não tem ninguém aqui, todo mundo tem autorização para comercializar gasolina. Ha! Ha! Aê! Me engana que eu gosto! Fortíssimo abraço! E não perca amanhã outro vídeo no Trilha Leges. Tchau! Tchau!